Meu maior sonho de infância? Eu queria ficar invisível. Eu queria falar a mesma língua do meu cachorro. Ah, sei lá. A gente, quando é criança, sonha tanta coisa, mas... Eu acho que o meu sonho mais incrível era uma árvore de sorvete. Quando eu era criança, eu ia pro sítio da minha avó e passava as tardes lá, assim. Era tudo tão colorido que eu ficava olhando pra aquelas árvores e ficava imaginando. Pô, bem que uma dessas árvores podia dar sorvete, né? E aí? Vamos fazer uma árvore de sorvete? Como a gente vai fazer isso? Eu pesquisei um monte na internet. Consegui fazer uma árvore muito legal pra minha mãe. Olha isso aqui. Você achou a casquinha? Ah, já achei. Deu. Agora. Oi? Tudo bem? Quero saber se você já escolheu uma casquinha pra nossa árvore que dá sorvete. É uma casquinha simples. Gostei. O sorvete fica armazenado dentro de uma câmara fria que fica dentro do tronco da árvore. Vamos lá? Sim. Hora de testar. Tá. Pode abrir! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.